Tem muito cara que começou comigo, ficou bom comigo e aí continuou o trampo depois. Eu peguei muito atleta que era mediano e ficou bom comigo. Sim, é verdade, cara. Depois os caras foram para os gringos, para correr o cenário profissional. Você bem que profissionalizou a galera. Eu perdi quatro atletas para o Aceto, né, cara? Saíram de mim e foram direto para o Aceto. Quem? O Alan Bonadma, o Boaz Henrique, o Willian e o Ramon. Você estava trabalhando com o Ramon, né? Trabalhei com ele uns meses também. Perdi para o Aceto. Quando ele foi para a Growth, ele já trabalhava com você ou não? Não, não, não. Já não está mais comigo. Eu tentei botar ele na Growth, mas não me ouviram. Eu me ofereci para a Growth. Falei, eu viro a babada do cara. Põe ele em Santa Catarina, eu ajudo a cuxar uma parte. Eu treino ele, cuido da alimentação dele e tal, porque esse moleque tem potencial. Antes de ele entrar na Growth. Antes dele ser o Ramon. Antes dele ir no Toguro, bem antes dele ir no Toguro. A gente trabalhou muito bem. Mas ele já tinha pegado o Procário. Ele já era Pro, mas ele não tinha... Era uma fama. Ele ficou conhecido depois do Toguro, de verdade. Ele não pegou o Pro com você. Não, ele não pegou o Pro comigo. Ele pegou o Pro com outro coach lá da... Lá da cidade da Terra. Do estado dele. Isso, isso. Não, comigo ele não pegou. E aí depois que ele pegou, ele não sabia o que fazer para ser Pro, o quanto tinha que melhorar, onde subir e tal. Daí ele me procurou. A gente trabalhou um tempo, ele teve uma evoluída monstra, mas cara, era muito precário onde ele morava lá. As condições que ele tinha. É, não dava. Morava de favor. Aí eu mandei hormônio várias vezes para ele do meu. Aí era apreendido. Não tinha dinheiro para comer. Teve semanas que ele me atualizava e fazia duas refeições com mandioca e frango só. Nossa. Era o que tinha. E mesmo assim o cara estava com físico. É, outro nível de genética, né mano? 99 quilos secos. E aí, o que você fez essa semana? Cara, eu fiz duas refeições com 400 de mandioca e três ovos. 99 secos. Eu falo, cara, dá um dia. E a texto? Usou a texto? Não chegou a texto. Eu falo, porra, como assim, cara? Lenin já, né? Aham, absurdo. Absurdo. Impressionante. Foda, não. Bizarro. Mas trabalhei com muito cara famoso. Pô. Cara conhecido. Aí o Dino entrou na Growth, aí você continuou como coach dele, até ele virar para o Aceto. Não, não. Aí, quando ele entrou na Growth, aí eu não sei se ele tinha... É porque ele foi direto para o Aceto, mas o Hoodie Boy ajudou ele um pouco também, né? É, o Hoodie Boy, né? Aham. E aí, acho que o Cariani ajudou um pouco. Não acompanhei mais a história, porque eu confesso que eu fiquei um pouco chateado. Porque ele terminou o tempo assim, de forma... Cara, porque eu falava bastante com ele, né? Assim, ele foi traído... Ele passou por uns problemas lá, cara, e ele vinha trocar ideia comigo. Tipo, eu não gostava muito do jeito dele falar, porque eu achava que ele era muito... Era difícil dele se fazer entender. Mas eu falava com ele direto e tentava ajudar ele o máximo que eu podia. Eu e um outro médico lá, que era o Gustavo Muzial. Que era o que mostrou... Me mostrou para o Ramon. E aí, eu tinha um carinho por ele. Eu falava para ele, cara, ainda vou te trazer para cá. Vou cuidar de você. Fica tranquilo que vai dar certo. Estou convencendo a Growth. Falei com o Leorosho, falei com todo mundo. E aí, ele simplesmente mudou de número. Foi para o Toguro e não falou mais comigo. Puta que merda. Aí, eu fiquei bem chateado na época. Não foi só ele. Eu passei por isso mais umas quatro vezes. Foi por isso que eu desanimei um pouco do bodybuilding. de atleta, cara, que eu fiz demais. E o cara, simplesmente, num belo dia, não me respondeu mais e trocou de coach. Não fez uma postagem agradecendo. Não me mandou mensagem agradecendo. Não rolou uma ideia. Falei, pô, mano, tudo bem. Estou indo para o outro coach. Eu descobri pelos outros. É, mano, muito obrigado pelo tempo que a gente trabalhou. Não estou falando do Ramon em específico. Não, não, sim. É da galera, pô. É que o Ramon é moleque. O Ramon não tem... Não moleque depreciano, mas assim, pouca vivência e tal. Acho que ele ficou mais com medo da minha reação. Tanto é que a gente conversou depois. De boa. Não, está suavão. A gente chegou a marcar de se ver, mas não deu para eu ir. Mas assim, eu entendi ele. Fiquei chateado na época porque, pô, falei, cara, esse cara vai subir no Olympia. No final subiu. Queria que tivesse ido comigo. Mas não ficou mágoa porque eu não fiz tanto por ele quanto eu fiz por alguns outros, sabe? E esses outros eu descobri por outros que estavam com outros coachs, cara. Nossa, que chato. Nossa, que merda, hein, cara. E aí O que é isso?